No coração do caos deste 26 de março de 2024, a sabedoria dos astros nos convoca a refletir. Com guerras e conflitos reverberando através das estrelas, peço que olhes para dentro e encontres a tua própria paz. O número 26, fusão de energia progressiva e liderança, sugere que é tempo de assumir responsabilidades, tanto internas quanto externas. Vamos cultivar tranquilidade como um ato de resistência ao tumulto do mundo. Navegue pelo cosmos de incertezas de hoje com a serenidade do sábio que sabe que as maiores batalhas são vencidas no silêncio do seu ser. Leia as entrelinhas do destino e perceba que mesmo em um universo em constante movimento, o controle real reside no seu núcleo estável. Que a luz das estrelas te guie neste dia turbulento.